Música No dia 22 de fevereiro de 2013, surgia oficialmente o Andorinhas Balquebeard, fundado por Davi Souza, Sérgio Soares e Ricardo Júnior. Surge a primeira equipe de futebol americano da Baixada Fluminense. Em seu primeiro ano, fechou a temporada com duas vitórias em quatro jogos, conquistando o troféu Barão de Mauá em Itaipava, contra o Dragons de Petrópolis. Em 2014 e 2015 participou do Campeonato Carioca da Modalidade, sempre marcando presença nos playoffs com grandes jogos, levando o nome do Andorinhas Futebol Clube com méritos descortivos no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Música Até 2015, as redes sociais do Andorinhas Blackbeard, estavam entre as cinco mais participativas no estado e entre as 50 do país. Em 2016, por decisão da diretoria recém-eleita, a parceria chegou ao fim, e a equipe mudou de nome e cores, criando o Baronato de Magé, que perdura até os dias atuais. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri